Isso é a contabilidade deste mês? É a contabilidade. É o orçamento? Está aqui tudo. Não é, porque é assim, eu tenho umas ideias que implicam custos de produção e deixa-me lá ver se temos aqui verba para isso, porque, e não se esqueça, a equipa que não se esqueça que há que pagar IVA no dia, até o dia 20, até o dia 20 há que pagar IVA, sim. Aliás, todos os meses, penso eu. Não é penso eu, eu tenho a certeza, também tenho a minha empresa e, portanto, tem que pagar IVA, o IVA tem que ser pago sempre até o dia 20. Mas olha, mas eu acho que há aqui margem realmente para fazermos isso, não é? Bom dia! Olá! IVA! Oh IVA! Não te podemos abraçar! Oh, posso, estou chatice! IVA! Agora tem que ser assim que é tão ridículo. Bom dia, Manolinho! Oh, estou tão contente! Também eu, saudades, hã? Saíste do 11 e vieste até cá. É verdade, também não é longe. É perto! Oh pá! Não podemos! Não podemos, não podemos, não podemos! Ou é para ficar de pé? Queres ir pela discussão política? Não, estou brincada! Podemos continuar a nossa conversa de há bocadinho? Essa parte se tivesse sido filmada... Mas não é bom? É ótimo! Não é bom adorarmos, adorarmo-nos... E nem sempre concordarmos? Que bom! Claro! E até quando os argumentos são mais poderosos, até me fazem mudar de ideia... Claro! Não foi o caso! Não pode ser nada! Não vale a pena! Não vale a pena, mas é muito bom! Ai, que lindo! Ainda não tinha estado neste cenário, não! Olha, conta-me tudo! Como é que tu estás a encarar este regresso... Eu só soube ontem! Você soube esta ontem? Só soube ontem! Também assim! Este regresso à TV! Olha, tinha... Curiosamente, peço desculpa de te interromper, mas vais falar tudo o que quiseres! Claro! Eu coloquei no meu Instagram e também no Facebook e uma ou duas pessoas disseram o teu nome, porque a maior parte das pessoas disseram outros nomes, porque ninguém estava a contar! Pois, eu fiquei caladinha e... Claro! Mas nem sempre se consegue! Pois é, pois é! Porque há sempre alguém que sabe e que dá com a língua nos dedos! A Cristina foi assim... Não é fazer nada! Claro! Ouvei isto! E então? E assim... Olha, estou muito feliz, claro, estava cheio de saudades! Já passaram três anos, Manel! Tu saíste há três anos? Saí! Até quanto tempo estiveste no Projeto 11? Um ano! Um ano! Eu fui lá! Eu adorei! Adoraste aquela entrevista! Adorei! Adorei aquele tipo de programa com tempo para conversar! Que é uma coisa que estes programas não têm tanto tempo assim, não é? Conversámos mais de 50 minutos e assim... E com desafios e... Calçaste umas chuteiras, não é? Chutei! Uma bola! Chutar! E a partir de um projetor qualquer! Foi! Foi um projeto muito bonito e que tenho muitas boas memórias e fico com as melhores recordações e bons amigos! O teu futuro começa agora, aqui na TVI! O futuro começa agora! É sempre! Este mês ainda por cima, setembro, é o mês em que eu nasci, o mês em que a minha filha nasceu no mesmo dia que eu! A Carolina! Nascemos as duas no mesmo dia, em setembro e no mesmo dia, 23! Em que dia? 23! É o mês do aniversário também da Cristina! Exatamente! E agora tens cá o pai da tua filha! E agora tens cá o pai da minha filha! O pai da criança, como diz a canção! O pai da criança! Não é maravilhoso! Estou muito feliz pelo Pedro! A vida é muito curiosa! Estou muito feliz pelo Pedro! Não é? Muito feliz! Para o Pedro é um grande desafio! Alguém me perguntava há dias se eu conhecia o Pedro, eu conhecia-o acho que ainda no caderno diário da RTP e encontrávamos-nos por vezes na RTP! Era tão miúdo nessa altura! Mas olha que ele continua com cara de miúdo! Verdade! Só que com mais uns anitos! Claro! Mais experiência! Olha e, porque houve aqui este interregno de três anos, tu tinhas boas memórias da TVI! Olha o Pedro! Olha a Carolina! Pois é! A carinha do pai, não é? É, capaz de ser! Não é parecida comigo, a minha filha! É mais pai! É pai, é! É pai! É só agora que percebi! Ela agora, isto aqui tem os aninhos, ela agora está mais crescida! Ela tem que ser 17, 18? Faz este mês 18! Pois é, 18! E continua lá! Sim, agora mudou de estado, está em Vermont, que é deste lado, nesta costa, quase ali no Canadá, então está a passar muito frio! Sim! Já começaram as aulas! Mas é mais perto, é mais perto para vir à Europa! Sim! Quer dizer, ainda não podemos, não é? Ainda não! Estão fechadas as prontas! Mas olha, tu tinhas boas memórias da TVI! Claro! Então, foram 19 anos, Manela! É a minha família! Era a minha casa! Estás com 9! Aqui sou parecida com a minha filha! Ela é que tem uns olhos clarinhos! E, mas é, temos assim, claro, tinha ótima, eu tenho, repara, a minha filha... Tu eras Iva Domingues! Iva Pamela! Iva Pamela, que ainda era pior! Também não fui eu, comecei meio jornalistas e aquelas entre mim... Iva Pamela, Iva Pamela, Domingues és agora! Quer dizer, eu sou Pamela, mas não diga ninguém, porque eu não gosto! Meu querido pai, olha a minha filhota, tenho tantas saudades dela, meu Deus, nem posso olhar para aí, que me deixaste a chorar! Vocês falam... FaceTime? FaceTime! Que não a vejo desde janeiro! É a única maneira, desde janeiro! Então o Trump fechou as fronteiras ao espaço de Schengen? Ninguém pode entrar! Olha, e Trump, é melhor não irmos por aí! Nem vamos por aí! Concordamos aí, não, mas não! Trump e Bolsonaro, concordamos plenamente! Então, são incultos, são ignorantes e são de direita... E têm má índole, não são... Sim, enfim, vamos esperar! São ofeitores! Vamos esperar que tudo mude! Vamos lá saber! Tinha ótimas memórias, claro que sim! Eu fiz a minha vida toda aqui, não é? Eu cheguei aqui, era uma criança, tinha 21 anos! Manoel! Portanto, tive 19 anos, foi onde eu cresci, onde eu fiz os meus amigos... Onde a minha filha... Engravidei, tive a minha filha e estive sempre aqui! Olha, a proposituição, eu ainda me lembro que trabalhaste comigo 3 meses no Vossai na TV durante a gravidez da Cristina! E eu achava muita graça porque tu tinhas sempre... Não era uma bengala, mas era uma coisa muito engraçada que eu achava graça, que tu naquelas conversas que tinham a ver com maternidade, dizia sempre... Eu sou mãe? Era? Não me lembro! Tens uma ótima memória! Eu sou mãe e eu achava muita graça! Porque era a tua perspetiva sempre de mãe! De mãe, claro! As preocupações de mãe!